Obrigado, apoio da polícia, tamo junto, hein! Vou vem sambando, vem mexendo que eu quis ir Vem sambando, vem mexendo que eu quis ir Bote a mão na cabeça e vai descendo, vai! Boca é sítio, perceba o meu coração, louvidade! E a mão para frente e o mão para trás Vou balançando para os lados, isso não é demais Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso demais Tá gostoso, tá gostoso demais Vamos adorar, deixa isso aqui, velho! Tá me devo mexer Com o mundo que é eu Sou sítio, tá gostoso de você Você vai me enlouquecer Estamos começando galera! E vai no meio, vai! E vai no meio, vai! Baixinho, 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 baixinho Chora, safona, chora, viola e panela Faz o samba no terreiro Porque na sala vai a batera E tem um corpo maneiro Morena no pé do inteiro Bota o braço pra samba Ou é de samba, mas quer chorar Faz o samba no asfalto Faz o pão no asfalto Por isso eu digo no complexo do pandeiro Morena no pé ligeiro Alô, pirambu Vai, quebra, vinte e nove Chora, safona, chora Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Vai, 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 vai Olha o papai, seu amor Vem sorrir Papai quebrou Quando é escandela Sando o rio Joga pra cima, galera Vai, que vem, vai Eu disse Ai, quebra, galera Eu quero é mais Quebre, quebre, quebre Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Vai, quebra, quebra, quebra Olha aqui, ó Eu não tô ouvindo os back vocais aqui não, viu? Por favor Ajudem-me Pegue seu caminho Segue o ano já Rebota no terro A coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu canso Se eu não gostar Eu não vou mais voltar E é aí que tudo se modifica Galera grita É moça Segure a moça Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca Que saudade que eu tava de Sergipe Sapato de carnaval E vem pra dar Sapato de carnaval Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz o mistério E é aí Que galera massa Aracaju Citiado Bonde da Ocre Vai, vai, vai Joga pra cima A galera tá vindo no balanço gostoso aí, hein? Tome o suíque 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 Quebra, Jade Quebra, Thaís Vai Obrigado, meu Deus Obrigado, pai Só caíque Só caíque Só caíque Vai Ah, só caíque E não me senti Fim de Carrago no peito uma grande bandeira Que vira o muro Descendo a madeira Deixa a madeira Deixa a madeira Deixa a madeira Fazer a que se desfajando Não é brincadeira Deixa a madeira Deixa a madeira Vamos a primeira Vou ficar criticando sem nada fazer Que é você, que é você Eu sou ex-sítio e vou te dizer Que é você, que é você Vou ficar criticando sem nada fazer Que é você, que é você Eu sou ex-sítio e vou te dizer Que é você, que é você Carrega no peito uma grande bandeira Caco, Alex, Lero, Sai do Jovem Agareta Quebra, Simbora, pô Ó o homem do jibão, Marcelo Vai, vira um três Um, dois, três, dois, vai Cadê sente a filicite? Cadê sente a filicite? Cadê sente a filicite? Vou ter cerca dos cilindros E essa aqui sem tipo de gosto Eu sou cinclope, eu sou cinclope Eu sou cinclope, a voz dos humildes A voz dos mais pobres Eu sou cinclope, eu sou cinclope Eu sou cinclope, a voz dos humildes Eu sou cinclope Eu sou cinclope, eu sou cinclope Pra me derrubar vai dar muito trabalho, pode balançar e empurrar canogário Empurra com o pano, se empurra de lá, galera me revela, não fico parado Quem foi que viu o que aconteceu? Balançou, o chão tremeu Avala no meio, lá vou eu Empurrou, 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 se não aguentar, vinha, não Empurrou, 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 esse é o arrastão Empurrou, empurrou, se não aguentar, vinha, não Empurrou, empurrou, vai, vai, pra cima, pra cima deles vai Pra cima deles vai Samba de viola, samba de viola quebra Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola E vem chegando pra quebrar meu amor Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Sério? Sério? Samba de viola Pedi pra parar A produção tem que ficar prestando atenção em mim, viu? Porque eu tenho que falar uma vez, você já tem que estar esperto Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma, potranca É só você tocar pra acionar a roda Não precisa ficar nervosa Calma, potranca É só você jogar Joga pra cima, galera! Vai! Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balança de alavanca do amor Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Dá uma balança de alavanca do amor Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma, potranca É só você tocar pra acionar a roda Não precisa ficar nervosa Calma, potranca É só você tocar pra acionar a roda Vai! Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balança de alavanca do amor Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balança de alavanca do amor Chegou, tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Dá uma balança de alavanca do amor Lá é ele, olha meu bem Beijo Bem demais, vamos nessa! Os teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Em brasa do rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter no morro Não importa o que digam Eu não vou voltar Cuidem da sua vida Eu vou curtir Atenção, Pirapu Porta pra subir, galera Sai do chão Vai, vai, vai Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Maracajú sentiado Dezoito anos na pista Doze, doze anos Dezoito vai chegar Com fé mesmo Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite E os teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Em brasa do rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter no morro Não importa o que digam Eu não vou voltar Cuidem da sua vida Eu vou curtir Agora eu tô solteiro E vou gritar Tira Tira o pé do chão, galera Vai, vai Tem que acabar essa noite 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 Tem que acabar Tem que acabar O cara tá de boa em casa E a mulher insiste em falar essas coisas Boa tarde, gente Boa tarde, galera Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu não presto Que a minha vida é putaria Sai do chão, sai do chão Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não presto Cheguei cansado do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa Cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Olha bem pra minha cara Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Olha o coelhinho Ela fala que eu não presto Que a minha vida é putaria Vou dizer, vou dizer Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma Tá ligado, pivete doido Eu vou tá com o City Olha aqui, City Tamo junto, família Cheguei cansado do serviço Querendo me envolver Um ganho, um ganho na sua casa Cadê você? Você acha que eu sou trouxa mesmo? Sai do chão! Porra nenhuma! É Pirambu É Pirambu Joga pra cima, Pirambu É Pirambu É Pirambu Família 3MR Paredão Segura aí, segura aí E a galera de Pirambu Não quer conversar fiada Vai aqui, não tem bicho nada Sai do chão! Sai do chão! E abre! Sai! Vai aqui, não tem bicho nada 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 Sai do chão, galera Vai! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Vai galera! Sai do chão! E Playboy, passa a mão! Playboy, passa a mão! O comandante da favela Aqui, ônão geral Playboy, passa a mão! O comandante da favela Aqui é o lateral, depois passa a mão O prefeito do povão, gruva, gruva Um, dois, três, chega aí, vai, delícia, vai, delícia Sai do chão, vai, swing down, swing down Swing down, swing down, swing down Swing down, swing down, swing down Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver Um, dois, três Gostaria de cantar uma música nova aqui Ai, que bebê mais linda Boa tarde, família, boa tarde Eu vim da favela, lá dos becos e bielas Muito cego nas canelas Só não posso vacilar Eu vim da favela, lá dos becos e bielas Muito cego nas canelas Só não posso vacilar Eu disse pra você Que fazia assim bater Você não acredito E o mundo ia passar E o mundo ia passar É, Glauquecete Glauquecete Glauquecete, meu pivete Saio do chão Você duvidou da minha palavra Empurra o som, caralho, é nóis, toda hora, é putrinho o botão E o que tá passando agora? Vai sair da frente, atrás, arado, empurra ali, vem É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Vai sair da frente, atrás, arado, quebra, quebra Sai da frente, vambora Eu vi na favela, lá dos becos e vieram muito tempo nas canelas Só não posso vacilar, eu vi na favela Muito tempo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você Aí tá de boa, só de quebrar E o que vai lhe afastar É o parceiro Sai do chão, pulei, sai do chão Você não viu tanta minha palavra Quero ver? Vai! É nóis, é nóis Vou sair da frente, atrás, arado, que o que tá passando agora? É nóis, toda hora, é nóis, toda hora Vou sair da frente, atrás, arado, que o que tá passando agora? É nóis, toda hora Vou sair da frente, atrás, arado, quebra Vai! Banda Alisson Banda Alisson Banda Alisson Joga a torcida, vence a sua Chave, sai do chão, pulei, sai do chão, pulei, sai do chão, pulei, sai do chão, prós, vai! E aí? É nóis, toda hora! Vai, Kaique! Ciclope, ciclope! Eu adoro quando ela mete o louco! Ciclope, ciclope, ciclope! Tira o pé, tira o pé do chão, galera! Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro! Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro! Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro! Joga, 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 vai! Joga, 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 joga! Ei, bebê! Tamo junto, galera! Baixinho, baixinho, baixinho! Eu adoro quando ela mete a louca! Eu adoro quando ela mete a louca! Vai, bebê, vai! Mete sua cachorra, mete, mete sua cachorra! Mete sua cachorra, mete, mete sua... Mete sua cachorra! Vai, vai, vai! As 20, buti, mete, as 20, buti, mete! As 20, buti, as 20, as 20, as 20... Mete! O bagulho é doido, negão! Bota essa porra, Brasila! Os 20, buti, mete, os 20, buti, mete! Os 20, buti, mete, sai do chão, galera! Beijo, lindona! Choca aí, que nessa porra aí, ó! Tá ligado que o Cint é perverso? 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 Ela fica toda sonhadinha! Samba do pole, 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 samba do pole. Tá ligado que o sítio é perverso? Tá ligado que o sítio é perverso? É perverso, é perverso, é perverso, é perverso Ela fica toda sem a dia, deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Equipe, a porra, todinha, máximo respeitinho, viu? Tá ligado que o sítio é perverso Que porra é essa, pirambu? Deixa eu fuder essa porra, sai do chão, vai! Ela fica toda sanhadinha Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Sem sucesso É perverso, é perverso, é perverso, é perverso, é perverso É perverso, é perverso, é perverso Ela fica toda sem a dia, deixa eu bota meu boneco Que é isso, hein? Trio elétrico, os paus Esqueça tudo menor Vamos nessa, meu bando, a gruba, a gruba É o ponte da Ocler, neguinho Deixa de besteira, amor, de besteira, vida Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, amor, de besteira, vida Vai, vai, senta na ladeira, amor Boa tarde, família, boa tarde, gente Senta, 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 senta na ladeira Isso é pirambu Senta na ladeira Um, dois, um, dois, três, vai Ai, 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 nega gostosa do carai Sai do chão, nega gostosa do carai Ô, nega gostosa do carai Essa porra aí mesmo Ô, nega gostosa do carai Nega gostosa Nega gostosa do carai Eu disse vai, não sou mal, minha nega 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 Ítalo, Ítalo, madruguinha Tá ligado? Tá ligado? Manda uma cachaca pra mim aí, negão Ai, não sou mal, minha nega Vai, não sou mal, minha nega Pega lá, meu filho Pega lá, Cacau Isso aí Repetindo Ô, vai, não sou mal, minha nega 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 O maior grupo arrastado do mundo, viado Receba Vai Simbora 1, 2, 3, vai Piverte é doido, Piverte é doido O Piverte é doido Piverte é doido O Piverte é doido O Piverte é doido Piverte é doido Meu prefeito Guilherme Meu prefeito Guilherme O Piverte é doido Vai, vai, vai Solta a bruxa Bruxa tá santa Solta a bruxa Tamo junto, tamo junto, galera Boa tarde, gente Boa tarde E a Dioguinho Ela tá modelando Basta baixinho Basta baixinho Basta baixinho Basta baixinho Meu amigo Dioguinho Que cantava essa aqui No Polidense 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 Dioguinho 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 Mais uma vez eu te falar Só disse que botou pra quebrar Tá botando Tá botando Tá botando Tá botando Tá botando Música Tá botando Tá botando Música Aguarda Pedrinho Acorda, Pedrinho, que a gente tem campeonato Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate Pedido a parar Rapaz, lembrei de uma coisa aqui que foi a maior onda O Sergipe ganhou do Vitória da Bahia Que porra foi essa? Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate Desenrola, bate, prepara Vamos cantar essa música de novo Porque tá estourado e a galera abraçou Tá ligado que o sítio é perverso? 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 Sai do chão! Sai do chão! É o fineto da saia aqui! O que seria o boneco? O que seria o boneco? O que seria o boneco? Puta de fudeu! Puta de fudeu! Puta de fudeu! É pra quem o boneco? Vai! Puta de fudeu! Puta de fudeu! Puta de fudeu! Oi! 40 graus em Sergipe não é febre! É fogo! 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 Um, dois! Um, dois, três! Vai! 40 graus em Sergipe não é febre! É fogo! É fogo! É fogo! Agora de segredo! Vai! Quebra! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Baixinho Ela fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu amor Quebra Que porra é essa? Sai, sai Tá ligado que o City é o brabo Tá ligado que o City é o brabo Joga Vai Joga pro coroa, porra Ô Predicite, mãe Joga Predicite, mãe Eu sou o coroa Joga, joga E joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga Joga Predicite, mãe Um, dois, três Tô de bobo em casa sem fazer nada Os parceiros já Vem a mulherada, toma gelada E blusa o meu som Eita, tá bombando, não tem polícia Vai Por metade de trinho Os bichos da porta A bater Toma aí, pagodão A legora no chão Desce no suingão Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, toma aí Toma aí, pagodão A legora no chão João Paulo A legora no chão Desce no suingão Saca, deixa o pegão Tô de bobo em casa Tô de bobo em casa sem fazer nada Os parceiros já Vem a mulherada, toma gelada Eita, tá bombando, não tem Poletade de trinho Os bichos da porta Batendo Toma aí, pagodão A legora no chão Desce no suingão Toma aí, pagodão A legora no chão Desce aê, desce aê A legora no chão Jardim ali também Itais vai descendo Vai quebrando e amassando Toma aí, toma aí Um, dois Olha quebrando e amassando 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 Olha quebrando e amassando, quebrando e amassando Oi, vem, 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 vem Quebrando e amassando Kaique, Icaro, John Péz, Guga Bastinho, 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 bastinho E aí galera, salve Vamos arrastar o trio, pula, pula, pula Sacode essa zorra Sacode essa zorra Sacode essa zorra Não foi, viado Vamos arrastar o trio, derrumba, derrumba Sacode essa zorra Sacode essa zorra Sacode essa zorra Sacode Se tira pra parar Posso cantar uma música nova? Su-su-su-su-sucesso Vai no chão, mãe Sério? Aquela levada de samba duro, aqueles tapas nervosos Quando a viola chora, todo mundo vai no chão Vai no chão Tamo junto, galera Tamo junto, gente Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Desce, desce Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça e desce Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, vai, vai Desce com a mão na cabeça Desce com a mão na assidura Vai quebrando dois pontos, mexendo os cabelos, ninguém te segura Com a mão na cabeça, pesca a mão na cintura Quem tem joelho vai no chão, quem tem joelho vai no chão, vai Vai no chão, mãe, vai no chão, vai Vai no chão, mãe, tá a pivete toda Vai no chão, mãe, vai no chão, mãe Vai no chão, mãe, vai no chão, vai no chão Simbora! Ela fica toda assanhadinha! Receba! Se é isso que você quer, come, amor! Baixinho, baixinho, baixinho Vamos organizar o coreto Atenção, Elane, faz favor, uma participação aqui sua agora Sério? Sério, sério, sério Tá ligado que o sítio é perverso Minha guitarra separou por quê, Guga? Tá ligado que o sítio é perverso Tá ligado que o sítio é perverso Deus é mais Tá ligado que o sítio é perverso Tá ligado que o sítio é perverso Sai do chão! Ela fica toda assanhadinha! Deixa eu matar, deixa eu matar Deixa eu matar, meu mulher Que é isso, meninas? Com força, com força, com força Com força, com força Vai, vai Thaís, parou, parou Só Thaís na quebradeira aqui Pode encostar aqui que a galera quer te ver Pode, pode chegar Chegue, 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 chegue mais Cadê o salve de Thaís, galera? Quebra, quebra, quebra tudo Quebra, quebra, quebra tudo Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Quebra, 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 quebra Parou, 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 parou O nome dela é Michele O nome dela é Jade, Michele Bora, se aproxime, se aproxime da grade lateral Cadê o salve de Jade? Quebra tudo, quebra tudo Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Vai, mãe, vai, mãe Quem gostou grita porra Vem sambando, vem mexendo, que eu te ensino, mãe Vem sambando, vem mexendo, que eu te ensino, mãe Ponte a mão na cabeça e vai descendo, mãe E a mão para frente, o mão para trás Vou balançando para os lados, eu sou pentei mais Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Deixa isso aqui Tá no tempo Tá me聞so Melhor No tempo Que eu dê Estou 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 Vamos lá pelo quente de céu Vai, vai, vai Já estamos começando, galera Vamos lá, pelo quente de céu Vai, vai, vai Já se deu a força, já se deu a fria Vamos lá pelo quente de céu Vamos lá E baixe, 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 baixe Chora a sapona, chora a viola e panela Faz o samba no terreiro Porque na zona da rua Pai a bandera E tem um corpo maneiro Morena do pé de reino Bota o braço pra samba Ou é de samba, deixa a chorar Faz o samba no asfalto Faz o pão no asfalto Por isso eu digo no compaço O seu pameiro Morena do pé de reino Alô, Pirambu Vai, quebra, vinte e nove Chora Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Vai, 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 vai Olha, papai, salmou Vai, 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 vai Papai quebrou Quando as candela são do rio Vai, 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 vai Joga pra cima, galera Vai, quebra, galera Eu quero é mais Quebre, quebre, quebre Vem, vem, vem Eu quero é mais Só os bravos Só os bravos, só os bravos Vambora, vambora, vambora Tamo junto Salve a cavalaria aí Tamo junto, só os bravos Vai Aí Já foi, Gaíque Olha aqui, ó Eu não tô ouvindo os back vocais aqui não, viu Por favor Ajudem-me Vem, Will Will, 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 Will Pegue seu caminho Segue o ano já Rebota no teiro A coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu cansoar Se eu não gostar Eu não vou mais voltar E é aí que tudo se modifica Galera grita É força Segure a força Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca Que saudade que eu tava de Sergipe Sábato de carnaval E vem pra dar Sábato de carnaval Sentindo a força que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz um mistério E é aí Que galera massa Aracaju Citiado Bonde da Ocle Vai, vai, vai Joga pra cima Barabada Tchibarabada Tchibarabada Quebra, moleque Quebra Tchibarabada Tchibarabada Logo é Citi Jamais será esquecido, hein Tchibarabada Previstaremos juntos Onde é que? Tchibarabada 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 A galera tá vindo No balanço gostoso aí, hein Tome suíde Tome suíde Tome suíde Tchibarabada Quebra, Jade Quebra, Thaís Vai Obrigado, meu Deus Obrigado, pai Só Caíque Só Caíque Só Caíque Vai A água no peito Uma grande bandeira Que pirambu Desce na madeira Deixa a madeira Deixa a madeira Deixa a madeira Que se te brancando Não é brincadeira Deixa a madeira Deixa a madeira Deixa a madeira Vai Vou ficar criticando Sem nada fazer Que é você Que é você Eu sou ex-cite Vou te dizer Que é você Que é você Vou ficar criticando Sem nada Que é você Que é você Eu sou ex-cite Vou te dizer Que é você Que é você Carrega no peito Uma grande bandeira Caco Alex Leandro Sai do João Viacaria Loha Temos 이 Vamos O nome do gipão Marcelo Vai Nein Um, dois, três, dois, vai, vou descer de algum silente Vou descer de algum silente Vou descer de algum silente E essa aqui, você é tipo, gosta? Eu sou ciclope, eu sou ciclope, eu sou ciclope A voz dos umbidos, a voz dos mais pobres Eu sou ciclope, eu sou ciclope A voz dos umbidos, eu sou ciclope Eu sou ciclope, eu sou ciclope Eu sou ciclope, eu sou ciclope Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar e empurrar, que eu não caio Eu sou ciclope, eu sou ciclope Empurra o avanço e empurra a guilá Galera, me revendo, eu fico parado Eu sou ciclope, eu sou ciclope Quem foi que viu o que aconteceu? Balançou, o chão tremeu Tava no meio, lavou eu Empurrão, empurrão, empurrão Empurrão, empurrão Esse é o arrastão Empurrão, empurrão Se não quinta a guia não Empurrão, empurrão Vai, vai pra cima Pra cima deles vai Samba de viola, samba de viola quebra Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola E vem chegando pra quebrar meu amor Samba de viola, samba de viola Pedi pra parar A produção tem que ficar prestando atenção em mim, viu? Porque eu tenho que falar uma vez Você já tem que estar esperto